para rapaziada de uma rodinha aqui com os cachorrinha aqui de dia Olha os ninhozinhos aí, no meio da tropa aí, galera, aí, ó Ninhozinhos aqui, ó, tá aqui, ó Fiz da Nutella aí, moçada aí Começando já, aí outra aqui, ó Começando já a dar umas voltinhas com eles aqui, galera Por perto de casa aqui, ó Vai se acostumando já, galera, aí, ó Onde botar de noite no mato, ele já sabe o que fazer aí, galera Paisagem aqui tá assim, ó Tá bonita aí, galera Amanhã a gente vamos dar uma caçadinha à noite aí, no tatu aí, moçada Ocupando nossos vídeos aí, que a gente agradece A paisagem aqui tá assim, ó A paisagem tá bonita aí, moçada Valeu, vou acompanhando aí É, moçada Cachorrada aqui Tá completando três, vai completar três mil em dia, quinze ainda, galera A gente tem preguiça não, ó Ó Tem preguiça não, moçada A churrada aqui é diferente, galera A paisagem aqui, ó E aí, ó Tem preguiça não aí, galera Vou tá furando aí, ó É, nega, velho Bora E aí, começa logo assim, galera Fica vazinho, ó Já conhecendo os matos aí, galera, aí, ó Tem preguiça não, moçada Aqui é Aí, vendo Já sabe já pra fazer o que aí, moçada Aí, ó Cachorrada na roada Esse dia tá no tatu aí, galera, aí, ó Cachorrada na roada diferente aí, galera Valeu Olha aí, galera Tá dando uns esquenta aqui nos cachorros aqui Mata com força aí, moçada Vai ter uma caçadinha aí pra vocês Essa é a jojubinha aqui, ó Esse dia tá no tatu aí, galera Essa é a filha da Nutella, galera Cadê, minha filha? Aí, ó Esse dia aí Vai dar show aí no tatu aí, galera E vamos aí, galera Vamos dar uma apresentação aí no cachorro Novinho novato aí, ó Novinho aí Mostrei aí faz tempo Aí vamos contar um Pra completar faz três meias, galera Vamos completar três meias aí, galera Vamos acompanhar aí, moçada É isso aí, galera Ó Uma andadinha aqui pra mostrar os cachorros aí no rei pra vocês aí Estão completando Três meias, dia quinze aí, galera Aí, ó Vamos sair em fumar Isso aqui é o lampião Isso aqui é testado no Tatu aí, galera Aqui, ó Tem medo não, galera Vou começar logo assim Fiz acostumando Depois A gente bota no urbino de noite A gente bota no urbino de noite, galera E vamos aí, moçada Vamos se inscrevendo Dando like aí A gente agradece a ele Todos vocês aí, moçada e aí ó o cachorrinho aqui ia ser diferente galera e aí a gente tem medo não não tá no mato na almoçada e aí 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 logo botar os pequenos aí no mato logo a gente já ia envolvendo aí galera fala eu tô comendo aí olha aí moçada a outra aí brinquinha é moço é isso aí vamos lá съem aqui só eu vou dar aqui com os cachorros no aí para estar mostrando a vocês aí galera mostrando aí como tá tudo diferente aí, galera amanhã, amanhã amanhã vamos putar tudo de noite aí, galera só uma mostrada aí nos cachorros aí pra vocês mesmo vamos junto aí, moça a roda aqui é diferente, galera começar logo novinho assim pra ir acostumando futuramente tem tudo mestra aí, galera a outra aqui chegando isso aqui é lobo, galera o nome dele é lobo aí, ó essa roda aqui novinha assim, moça valeu, galera tamo junto